Olá meninas e meninos, senhoras e senhores, o assunto desse vídeo é doação de sangue. Muito bem, eu e o canal Biologia e Cidadania estamos iniciando uma parceria com a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, que é a Fundação Emoar. Essa campanha é sobre incentivo à doação de sangue, essa campanha que eu estou fazendo aqui, estou iniciando aqui no canal. Eu vou reproduzir um vídeo que eu consegui através dessa parceria com a Fundação Emoar, que fala sobre todo o processo de doação de sangue e toda a tarefa da Fundação Emoar aqui no estado do Amazonas. Antes de reproduzir o vídeo, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que se inscreveram no meu canal, todas aquelas pessoas que mandaram os comentários, as perguntas, continuem mandando perguntas, questionamentos, pedindo vídeos sobre determinados assuntos, que eu estou aqui, será um prazer atender a todos vocês. De coração, eu expresso os meus agradecimentos. Então, vamos ao vídeo. O som dessa sirene informa que a vida está em risco. É preciso correr, chegar a tempo de salvar alguém. Mas cruzar essa porta nem sempre significa um final feliz. Se o paciente precisar de sangue, o trabalho deve iniciar bem antes de toda essa operação. Ele começa aqui, na Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas. A Fundação Emoar é responsável pela captação, coleta, tratamento e distribuição de sangue para as unidades de saúde do Amazonas públicas e particulares. A instituição segue as normas e procedimentos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O início do processo começa nessa recepção. Os candidatos à doação de sangue fornecem informações para o preenchimento do cadastro. A ficha contém os dados pessoais e profissionais do candidato. É necessário apresentar um documento oficial com foto como passaporte, carteira de identidade, motorista, conselho profissional ou militar. Fique atento às exigências. O doador deve ter idade entre 16 e 69 anos. Os que têm idade abaixo de 18 anos precisam de autorização dos pais ou do responsável legal. E os mais velhos devem ter iniciado as doações até os 60 anos. É necessário pesar acima de 50 quilos, ter dormido na noite anterior no mínimo 6 horas e ter se alimentado bem. Não é permitido doar sangue em jejum. O processo de treagem começa aqui. Neste ambiente, o candidato é submetido à avaliação do hematócrito. O exame identifica a anemia. Após o teste, o doador é chamado para entrevista. Nesta sala reservada, é muito importante que o candidato seja sincero nas respostas. Um profissional de nível superior qualificado fará perguntas sobre o uso de medicamentos, doenças crônicas, enfermidades virais, como o contato com pessoas portadoras de hepatite B e C e HIV. Exposição a qualquer doença sexualmente transmissível. O uso de drogas também deve ser informado. Fique tranquilo. Tudo o que disser, fica em sigilo. Caso sua intenção seja apenas realizar exames, informe ao profissional que está lhe entrevistando. Antes, muita gente procurava a fundação só para fazer um check-up, sem a intenção de ser um doador. Agora, quem só quer a bateria de exames, pode ir direto à unidade básica de saúde do seu bairro e realizar o serviço gratuitamente. Um profissional de saúde especializado faz perguntas e dá orientações necessárias para garantir sua segurança e a dos pacientes que receberão sua doação. Antes de entrar na sala de coleta, o doador precisa tomar suco para a hidratação oral. Nesta sala, com material descartável, técnicas de hemoterapia experientes realizam a coleta entre 5 e 10 minutos. São retirados 450 mililitros. Um homem que pesa 70 quilos, por exemplo, possui em média 5 litros de sangue. Se doar uma bolsa, isso não afetará a saúde. A doação de sangue é simples, rápida e segura. Se quiser agendar a próxima doação, fique à vontade. Você pode agendar por telefone, internet ou ainda no setor de serviço social de atendimento ao doador. Cuidados após a doação. Beber bastante líquido nas primeiras 6 horas. Não fumar nas duas primeiras horas. Não praticar esportes radicais. O intervalo mínimo entre uma e outra doação deve ser de 60 dias para homens e 90 dias para as mulheres. No período de 12 meses, homens podem doar até 4 vezes e mulheres, no máximo, 3 vezes. Na doação pelo sistema Aferese, é retirada apenas a plaqueta, componente do sangue responsável pela coagulação. A máquina faz a coleta, realiza a centrifugação e depois devolve o sangue para o doador. Todas as bolsas coletadas pelo sistema convencional e Aferese são levadas para o setor de fracionamento. As amostras são encaminhadas para os laboratórios de imunologia, onde são realizadas as tipagens sanguíneas e laboratório de sorologia, onde são realizados os exames de sífilis, hepatite B e C, HIV, doença de chagas e HTLV. Embora sejam adotadas todas as medidas de segurança, há um período chamado de janela imunológica, espaço de tempo entre a contaminação e a positividade do teste. Isso significa que a pessoa que doou o sangue pode ter sido contaminada por um agente infeccioso e este não ser detectado pelos exames realizados. Por isso, é fundamental que você seja sincero na entrevista. Se os resultados dos testes forem positivos ou inconclusivos, o doador será convocado por cartas ou telefone para a realização de um novo teste no EMUAM. Somente o sangue de boa qualidade é distribuído aos hospitais. Numa doação, são aproveitadas as hemácias, plaquetas, plasma e outros componentes do sangue. Quatro pessoas podem se beneficiar da solidariedade de uma única pessoa. O tempo de armazenamento varia. O plasma pode permanecer guardado por dois anos, as hemácias por 42 dias, já as plaquetas por, no máximo, cinco dias. Por causa desse curto espaço de tempo de armazenamento e devido à grande demanda, principalmente em períodos como carnaval, festas populares e fim de ano, o estoque precisa sempre ser reforçado. A Fundação EMUAM possui uma equipe de profissionais que é responsável pela realização de campanhas de conscientização entre os doadores já cadastrados e entre aqueles que ainda não experimentaram a sensação de ajudar o próximo. O ônibus de coleta também é um grande instrumento para a captação de doadores. Ele vai até empresas, escolas, repartições públicas, qualquer lugar onde exista um público em potencial para se candidatar à doação de sangue. Para facilitar o acesso de quem deseja contribuir, foi montado um posto de coleta de sangue na Maternidade Ana Braga, localizada na zona leste de Manaus. A Fundação EMUAM expandiu os serviços. O Laboratório de Análises Clínicas LAC realiza procedimentos de alta complexidade. Entre eles, os exames de compatibilidade para transplante, medula óssea e órgãos sólidos. Hoje, além da coleta de distribuição de sangue, presta importante atendimento a pacientes portadores de doenças hematológicas. Atende acima de 1.600 pessoas ao mês. A Fundação também é um grande centro de ensino e pesquisa. Investe no material humano que vai garantir a continuidade dos serviços para as próximas gerações. O trabalho é imenso e sem fim. Tem sempre alguém precisando de sangue. Ainda bem que também tem sempre alguém lembrando o valor inestimável dessa ajuda que não tem preço. Tornar-se um doador e salvar vidas é muito fácil. Procure a Fundação EMUAM e faça a diferença. Garanta que muitas histórias tenham um final feliz. Muito bem, meninas e meninos, senhoras e senhores. Esse foi mais um vídeo do canal Biologia e Cidadania. Muito obrigado por assistir. Esse é o primeiro vídeo de uma campanha, como eu já falei, de incentivo à doação de sangue. Se você tem amor próprio, se você tem amor ao próximo, se você é um ser humano de verdade, doa sangue. Doando sangue, você vai estar doando amor e doando vida. E de uma forma ou de outra, não tenho dúvida nenhuma, você será muito bem recompensado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E que Deus os abençoe. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.